Fala pessoal, hoje o mundo da bola especial que é o obrigado ao futebol existir, porque cara, eu não vou mentir, eu não vi os dois jogos, porque eu tava gravando o vídeo aqui pro canal, mas como eu me arrependo disso, como eu me arrependo de ficar gravando rumo esse lado, de não estar vendo esse jogo, vamos começar pelo início, terça-feira, Real Madrid e a Jax, todo mundo assim, sabe, cagando pra Jax, não vai passar de jeito nenhum, jogar São Tiago Bernabeu, perdeu o jogo de 2x1 em casa, o Jax falou, é mesmo, 4x1 no São Tiago Bernabeu, que noite do Jax, que noite do Jax, e olha, como eu torci no passado pro Jax chegar na, pelo menos a fase de grupo não chegou, foi eliminado na primeira fase, antes da primeira fase, né, pré-champions, e coincidentemente, ao final da Euroleague de 2016, 2017, foi Manchester United e a Jax, esse jogo ouviu um pouquinho, o United é campeão, é facinho, 2x0. E eu pensei nesse jogo, será que a Jax vai voltar a ser grande? E hoje eu penso de novo, será que a Jax vai voltar a ser grande? Será que o sorteio da próxima fase vai complicar muito mais a Jax? Ou vai dar uma facilitada pra Jax chegar numa semifinal? Porque olha, a Jax já tá nas quartas de finais. Olha, o David Neres, destruiu na partida, viu os melhores momentos? Só dava o David Neres. Copa de 2022, Rodrigo, David Neres, Vinícius Júnior, Malcom, Neymar, Neymar, todo mundo fala que o Neymar é um garoto, né? Não é mais o garoto Neymar, cara, pelo amor de Deus, o Neymar tem o que, 27 anos hoje? Na próxima Copa vai ter 31? É. Ele vai ter 30 ou 31 anos. E será que na próxima Copa a gente vai chamar ele de menino Neymar? Vai justificar ele simular um monte de falta? Ah, o menino Neymar, não é mais o menino Neymar. Mas o tema de hoje não é o Neymar, gente. E o United? E o United, esse jogo, eu vi os melhores momentos, assim, eu não consigo acreditar. Porque quem viu, viu, né, a live da transmissão do jogo United e PSG, que também está aí que falso depois, né? Que está até hoje no meu canal. Muito legal. É. Viu que no final do jogo eu falei, o United não conseguiu se eliminar, o United se eliminar e não tem a menor chance do United chegar nas quartas. Hashtag cala a boca, Lucas. Bora botar seus comentários. Hashtag cala a boca, Lucas. O United fez uma partida. Fez o gol a um minuto. Tomou o gol. E não se avalou. Tomou o gol. E fez uma coisa que eu não consegui acreditar até agora. O que aconteceu com o Buffon. Eu fico muito triste. Muito mesmo. Porque eu quase tenho certeza que essa vai ser a última Champions dele. Acho que ele só ganhou uma vez. Ou nunca ganhou, não sei. Eu sei que na Juventus, a Juventus está 20 anos sem ganhar o título. Então pode ser que hoje eu fico jogando no PSG, mas ele jogou a carreira toda na Juventus, né? E no Parma, no Parma, né? Ele não ganhou o Champions. Ele ganhou uma ou duas, no máximo. Ou ele não ganhou. É muito prova que ele não tenha ganho. Não ganhou nenhuma Champions. Aí ele toma aquele frango e aos 93 minutos, o VAR, aquela entidade divina para alguns, satânica para outros, elimina o PSG. Eu via sendo o Neymar bravo. Achei sensacional aquela coisa. Eu não sei se o Neymar está em Paris, não sei se ele está em Salvador, não sei mais. Mas eu vi uma imagem dele no estádio, bravo. E agora, acho que eu vou cravar aqui ainda. Desculpa. Essa também foi a última Champions do Neymar pelo PSG. Que, cara, assim, eu estava pensando, coitado do Neymar. Coitado, cara. 2017, 2018, foi eliminado por Real Madrid. Não jogou o jogo de volta, porque ele estava lesionado do tornozelo. Hoje ele também estava lesionado do tornozelo. Não jogou. Coitado também, né? Acho que ele não fica mais no PSG. Última temporada dele pelo PSG. Aí vai ser legal de novo. Toda aquela novela, no... Na temporada, em junho, né? Aquilo que você... Você liga a TV e... Fica a tibatagem inteira assistindo. Só é que agora o Esporte Diretivo acabou. Nossa, eu lembro. Que nostalgia, cara. Quando estava naquela época lá do Neymar, acho que era 2017. Temporada... Temporada... Era o início da temporada de 2018. Não, é... Início da temporada de 2017 e 2018. Aí ficou, tipo, 30 dias no Esporte Diretivo passando. Tá a tibatagem inteira. Tá a tibatagem inteira. O negócio passando, 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 passando. Mas que legal. Eu lembro... Quando o Neymar foi anunciado no PSG. Eu fiquei feliz. Porque o Neymar foi pro PSG. E que o Santos ia ganhar uma cota. Acho que não ganhou até hoje, né? O PSG não pagou a cota do Santos, hein? Ó, aí a... A denúncia. Denúncia, Rogerinho. A denúncia, hein? O PSG ainda não pagou o Santos. Não, o PSG que deveria... Não sei mais. Eu sei que tem alguém devendo para o Santos. Obrigado o futebol para desistir, né? Para acontecer tudo isso que aconteceu. No jogo do Manchester, principalmente, né? Aquilo jogo... É o que mais me deixou... Assim, eu vi o jogo, eu fiquei... Eu não tenho palavra para o sentimento que eu tive. Foi o André Reine narrando aquele jogo. O André Reine, como eu disse... Eu acho que eu nunca disse aqui no canal. Que foi... Ele é o cara... Que eu posso botar aqui como dono desse canal. Porque eu vendo uma entrevista dele por desimpedidos. Tive a ideia de criar aqui o canal para vocês. Só sobre a narração ao vivo. E hoje eu parei um pouquinho. Porque eu fui cansado. Não dá muita visualização. Não dá inscritos, dá. Muito hate. Também. Acho que o último que eu fiz foi com o Torrasse. Mas... Aquele jogo foi... Acho que foi o único jogo que eu falei. Nossa, que jogo horroroso. E olha, vou falar uma coisa. Eu não consegui narrar jogo bem. Porque o jogo é muito ruim. Eu fui narrar um São Paulo e o Baraninha uma vez. Eu sofri tanto hate. Tanto hate. O jogo estava ruim demais, cara. Estava ruim demais. Porra. Não tinha como ver que o jogo. Corinthians e raça. Comer outro jogo que quase dormi. Jogo de ida. Eu narrando o jogo lá. Puta aí, eu... Eu comecei a narrar o segundo tempo. Eu falei, eu não tenho condições de narrar o segundo tempo. Desculpa. Eu parei. Parei. Ahn... Ainda tem mais oitavas de finais. Tem mais dois jogos. Não. Não sei mais. Um jogo que eu não quero muito ver a Juventus e o Atlético de Madrid. Olha. Eu torço muito. Mas que o Cristiano Ronaldo... Esteja naquelas suas noites inspiradas. E faça três, quatro gols. E tire o Atlético de Madrid da Champions. Não porque eu não gosto do Atlético de Madrid. Porque eu gosto de ver o Cristiano Ronaldo jogar. Isso é uma decepção gigantesca. Porque o Cristiano Ronaldo não ganhou a chance do gols vence. Tem o Barcelona de Lyon. Olha, o Lyon venceu o City. Será que vai ter essa zebra aí? Não sei. Tem o Liverpool e o Bayer. Que aí o outro jogo eu fico meio triste assim. Com o pé atrás. Porque o jogo de ida deu um bom resultado pro Bayer. Na 0x0. Bom resultado é uma ova. Porque eu nunca vi. Eu nunca vi. Um time que empata 0x0. Fora. Se classificar em casa. E eu sou torcedor do Santos. Eu já vivi duas vezes essa ilusão. Duas vezes. Um ano foi com o Bazão de Guarquia. O outro foi com a frente do Uruguai. Não existe. 0x0 não é vontade pra ir de casa. 0x0 é desvantagem. Se você toma um gosto, tem que fazer dois. É não, cara. Não. Não é besteira. É o 1x1 que meu amor. 1x1 não é o meu resultado. O 0x0. Também eu tô resultado muito ruim. 0x0 ainda é melhor que 1x1. Porque você pode chegar em casa com a 1x1 com vontade. Mas você vai tomar o gol. Porque você vai ficar atrás. O outro time vai pra frente e vai fazer o gol. Você vai precisar de um banho pra estar. Você não vai conseguir. Você vai ser linda. O Santos te explica isso. Pega um replay do nome do jogo do Santos. Você vai ver. Então é isso, pessoal. O Mundo da Bola vai chegando ao fim. Eu espero voltar na próxima quinta-feira com mais um vídeo sensacional sobre a Champions League. Então é isso, pessoal. Valeu. Falou. Se inscreve no canal. Deixa o seu gostei. Estão chegando aos 50 inscritos pelo menos no dia que eu tô gravando. Quarta-feira. Valeu. Falou. Tchau. Tchau.